E aí galera, beleza? Quem fala é o Danilego Trazendo mais um tutorial Aqui para o canal, isso mesmo É bem raro trazer tutoriais aqui no canal Mas, aparentemente é o que vocês Querem galera, porque Os vídeos de tutorial aqui ganham Bastante views Então nesse vídeo a gente vai estar fazendo Um tutorial de como fazer uma porta Épica Usando Tinkers Constructor E Project Red E também Uma porta secreta Outra coisa interessante é que esse é o primeiro tutorial Que eu estou fazendo aqui no mundo Do Mine Tecnológico Que é atualmente A maior série aí do canal Seria interessante fazer um tutorial aqui para trazer mais Pessoas para essa grande série A gente está fazendo várias construções Como vocês podem ver Eu vou mostrar aqui nesse celeiro O protótipo da porta que a gente criou Então Basicamente o que essa porta faz Você passa pela Pressure Plate É um Pressure Plate quase invisível Falei putz Apertei aqui o Pressure Plate Não quero Não quero que a porta fique aberta Eu não vou ter que ir lá fechar Porque a porta depois de um tempo Ela fecha sozinha Depois de um bom tempo Então pronto Fechou sozinha Isso só acontece Se você esquecer de fechar ela Com os Pressure Plates Então Basicamente essa é a porta Se vocês estiverem interessados Em fazer uma porta igual Continuem assistindo o vídeo Que eu vou ensinar exatamente como fazer Aqui embaixo está o circuito Caso vocês queiram dar uma olhada rápida E eu vou fazer O mesmo circuito com A minha Torre da Magia ali Aquela construção bem grande No último episódio do Mining Tecnológico Eu criei essas portas Mas eu não Criei um sistema automático Para elas Então por isso que eu estou fazendo Esse vídeo aqui E vai ser um vídeo bem curtinho Um vídeo em formato de tutorial Que é mais simples Para as pessoas acharem Do que os episódios do Mining Tecnológico Então Todos os itens que a gente vai precisar Estão aqui É só isso que a gente vai precisar galera Do Project Red A gente vai precisar de Um timer E dois toggle latch Que é uma Uma porta lógica aí do Project Red Vocês vão precisar de Esses screwdriver Vocês não precisam Ele é só para Serve para facilitar um pouco Vocês também vão precisar de uma maneira De ativar O sistema de redstone Qualquer Coisa que Que mande sinal de redstone Vai servir Pode ser uma alavanca Pode ser Uma Pressure plate qualquer Eu vou usar essa pressure plate Escondida Do Obsidian Pressure Plate É uma pressure plate Bem interessante Opa Você Era um pouquinho Complicadinha de craftar É basicamente uma pressure plate Que não faz barulho E que não Não é muito visível E por último E mais importante É os draw bridges Que são os que vão desenhar A porta Então vamos pegar aqui Eles já estão na ordem certa Para construir a porta Que eu desejo Então Lembrando que vocês vão precisar Dos Draw bridges avançados Caso vocês queiram fazer uma porta Fazer uma draw bridge Vocês precisam fazer Assim Com o dispenser E a avançada É só colocar um pouquinho mais De aluminum brass aí E Basicamente isso Então todos os itens Que vocês vão precisar Além é claro Dos blocos Que vão ser usados Para fazer a porta Então Eu recomendo vocês Fazerem meio que um Um plano da porta Que vocês quiserem Eu vou voar um pouquinho Aqui com Advanced genetics Calças queiram saber Como voar Assim só usando mods A system mining tecnológico Episódio 23 Se eu não me engano Eu já desenhei Aqui na torre O formato Da porta Vocês podem ver A porta vai encaixar aqui Lembrando que A altura máxima Da porta Que vocês podem ter Com esse método É de 15 blocos De altura O que Para ser sincero É uma porta bem alta Olha aqui Esse é o limite Da altura da porta Então basicamente Eu vou Bem a primeira parte É colocar os drawbridges Aqui em ordem Eu já tinha deixado eles No baú No baú Nessa ordem Então É Aqui dentro do drawbridge Você vai clicar Em inventário E desenhar o padrão Que você quer de blocos Nesse caso Tem um padrão aqui Em cada um Para Para formar um Um certo desenho De uma porta Com uma lua Na verdade No meio Então É Vocês podem fazer Qualquer padrão De porta Que vocês quiserem Com Até 15 de altura Vocês tem bastante Criatividade Para fazer a porta Que quiserem Aqui embaixo A gente vai colocar O redstone É No caso Red dollar wire Eu estou usando Como redstone É um Outra parada Do project red Se eu tiver Uma alavanca Vocês podem ver Que a porta Já vai ser criada Uma porta Bem interessante Para nossa Doida magia Então Eu vou Abaixar ela O que eu vou Fazer vai ser Trazer o redstone Aqui para o chão Que é Onde eu vou Estar Mexendo com as coisas Para fazer a porta Mais básica De todas Vocês precisam Só do toggle Let Então Vamos colocar O toggle Let Aí No caso Eu vou ter que Arrumar Esse toggle Let Aqui Eu vou Pegar o meu Screwdriver Não Espera Ele está certo Já Ok Basicamente No lugar Que tem Essa paradinha Acesa É onde O sinal de redstone Vai estar Então Para os drawbridges Eles tem que estar Ligados Sempre ligados A não ser Quando você queira Abrir a porta A porta vai estar Geralmente fechada Então O estado padrão Dele é fechado Se você puxar Essa alavanca Aqui O estado padrão Dele vai ser Aberto E não é muito bom Deixar sempre Fechado A não ser Que ele receba Um sinal de redstone Daqui Esse segundo Caminho Aqui de redstone Vai estar Indo até A sua alavanca Ou Placa de pressão No meu caso E Na verdade Se você tiver Uma alavanca Você nem Precisa do toggle Porque uma alavanca É um toggle Mas a alavanca Também tem Os seus problemas Se você deixar Se você for Abrir a porta Só com a alavanca Você pode causar problemas Por exemplo Se você deixar Ligado aqui Do lado de dentro Se você tiver Do lado de fora Você nunca mais Vai conseguir abrir a porta Porque Ela já está Forçada A ligação Lá de dentro Então é Tem esse problema Por isso que eu estou Fazendo esse tutorial Aqui inclusive Para mostrar um sistema Melhor aqui para vocês Mas a gente só tem Uma abertura do lado de fora A gente precisa criar Uma abertura do lado de dentro Também Para isso é muito fácil É só a gente criar Um caminho Aqui até o lado de dentro Subir aqui De volta Para o teto Lembrando que o caminho Tem que ir até O toggle Não pode ir Diretamente Até os drop bridges Não vai dar problema Então vou colocar aqui A 5 de distância Novamente Colocar uma Placa de impressão Aqui Ok Acabei de Descobrir um pequeno problema O Great Wood Do Towncraft Não Não transmite Redstone Esse bloco Não transmite Redstone Como isso é possível Esse bloco Não transmite Tá bom Beleza Vou ter que trocar O bloco daqui Então Eu Vou colocar um bloco Provisório aqui Só para transmitir Redstone aqui Então É Basicamente a gente pode Fechar a porta Aqui do lado de dentro Então o nosso sistema Tá funcionando Eu Aperto a placa de impressão Aqui do lado de fora A porta abre Eu Aperto a placa de impressão Lá de dentro A porta fecha Mas eu acho que isso aí É um pouquinho Não satisfatório Pelo menos pra mim Porque Se você Clicar aqui Sem querer Para abrir a porta E você Ir lá fazer outra coisa A porta vai ficar aberta aí Porque é meio ruim Pode entrar bichos Pode entrar mobs Então o que eu vou fazer Vai ser De uma maneira Que a porta vai fechar Sozinha Caso eu não Aperte a placa de impressão Lá dentro Para fechar Então é para isso Que a gente vai usar O nosso segundo Toggle E o nosso segundo O nosso único Timer na verdade Deixa eu fechar A porta Para criar esse sistema Você É importante Você deixar No estado padrão Quando você for Criar esse sistema Então vamos colocar Aqui o timer E O nosso Toggle let Um do lado Do outro Assim Então basicamente O toggle let Ele vai Ativar O timer Assim que eu Apertar a placa De impressão E o timer Vai ser O tempo Até a porta Fechar Basicamente Então tem que ser Um tempo Até que grande No caso de eu ter esquecido Então vou adicionar 10 segundos Aqui 12 segundos Parece um bom tempo Caso eu Apertei a placa De impressão Esqueci Aí É Aberto A porta Vai fechar Sozinha Após 12 segundos O que é muito bom E Bem Ele vai ativar Do sistema Na verdade Deixa eu Colocar Um pouquinho Para cá Para dar Para a gente Ver melhor Então O Toggle Está atualmente Desativando O nosso timer Quando eu Apertar a placa De impressão Ele vai ativar O nosso timer O timer Vai começar A contagem E Só para o caso De eu esquecer De fechar a porta Ele vai O timer Vai Consertar O nosso erro Aí Então deixa eu Abrir a porta Aqui A porta abriu E daí Putz Esqueci Deixei aí aberto Estou com preguiça De ir lá fechar Não é bom Ficar apertando Várias vezes Então É O nosso timer Está aí Rodando o tempo Quando der o tempo Ele vai ativar E Abrir a porta Fechar a porta De novo Então Vamos Ver isso aí De novo Pelo ponto de vista Aqui embaixo O timer Começou a rodar Assim que eu Apertei a placa De impressão E Quando a gente Chegar aqui Bam A porta fechou Então É galera Esse é o sistema É Só mais uma coisinha Um pequeno detalhe É Esses drawbridge São bem feios Né De se olhar Mas O próprio drawbridge Já vem com uma solução Para isso Embutida Então A gente vai precisar Aqui de alguns blocos Inclusive galera Acho que seria interessante Eu adicionar um controle Extra Aqui para essa porta Que é Caso eu queira Que ela fique aberta Eu não Eu não esqueci Ela aberta Eu quero que ela fique aberta Então eu vou pegar Aqui um Um Puxar uma parada Aqui do nosso timer Até a superfície E eu vou Colocar uma alavanca Só para o caso De eu Querer que ela Se mantenha aberta Então eu vou Deixar ligada Essa alavanca Agora quando eu apertar Isso aqui A porta vai ficar aberta Para sempre Porque o nosso timer Não vai estar lá Para fechar E Agora eu posso Mexer aqui Nas minhas drawbridge Você tem que ver Que além Desse inventário Que a drawbridge Coloca Também tem Esse slot Aqui Esse slot Curioso Que aceita Blocos Então você pode Colocar qualquer bloco Aí E vamos ver O que acontece Se a gente colocar Uma cobblestone A drawbridge Fica com a skin Da cobblestone Exatamente Galera Então A gente pode Colocar o bloco Que quiser Aqui E essencialmente Vai Cobrir A nossa Drawbridge Com um bloco Bem mais bonito Então Está aí Temos um sistema De abertura Perfeitamente Escondido E Mais escondido Ainda Com essas Placas de pressão Quase invisíveis Aqui Do Obsidian Pressure Plates E A gente pode Abrir e fechar Aí Caso você queira Que a porta Fique sempre Fechada Você fecha Essa alavanca Aqui E daí A porta Vai Abrir E ela Vai fechar Automaticamente Depois de alguns Segundos Vamos ver Se está Funcionando Esperar um Pouquinho Putz Esqueci Esqueci De fechar Daí a porta Vai E fecha Sozinha Muito bom E Caso a gente Queira Deixar ela Aberta Para sempre É só A gente Puxar Essa alavanca Aqui Daí A gente Pode Mexer Com ela Normalmente Então É galera Basicamente Isso A gente Pode Abrir e fechar A porta O quanto Quisermos E é galera Basicamente Isso por Esse vídeo Muito obrigado Por ter assistido Até o final Provavelmente Foi um tutorial Bem curtinho Para vocês Mas Espero que Tenha sido útil Espero que Seja interessante Para vocês Criarem uma Porta Assim Nos seus Mundos De Minecraft Com mods E é galera Não esqueçam De acompanhar Nossa série De Mine Tecnológico Caso Tenham Se interessado Por esse mapa Aqui Pelos mods Que a gente Está mexendo Tem uma série Inteira disso No canal Que vai Durar Bastante mais Tempo Também E é galera Por enquanto É isso Espero que Tenham gostado Não esqueçam De deixar O like Se tiverem E até a próxima Galera É isso Falou